O samba de 66 e 67, eles não são de minha autoria, 67 é de Moacir Soares, agora o outro não me lembro de quem é. Agora o 68, sim, 68 é Ibanana e Jorival de Moraes, e o enredo foi Primazias da Bahia. Bahia, ô Bahia, tens um passado exuberante, com Primazias fascinantes, onde Cabral com galhardia, em terra firme pisou. Pero vai de caminha, do Brasil a certidão ele clavrou, Frei Henrique de Coimbra, a primeira missa celebrou. Após passarem dez anos, outro fato marcante, o templo católico era construído pelos padres franciscanos. Ô Bahia, ô Bahia, cidade do Salvador, do país a primeira capital, Tomé de Souza, o fundador. Ô Bahia, cidade do Salvador, do país a primeira capital, Tomé de Souza, o fundador. Cidade lendária de tradições, a heroca Maria Quitéria, na Bahia nasceu. Primeira mulher a receber com a decoração, onde Catarina Paraguaçu, religiosamente casou, com o guerreiro Caramuru. Bahia de Primazias altaneiras, onde os osuítas implantaram a medicina brasileira. Lá foi introduzido o real, a primeira revolução social, e os poços brasileiros foram abertos. Foi na Bahia assinado o decreto, Bahia cingalana de glória, pois seu passado é um fato marcante na história. Bahia cingalana de glória, pois seu passado é um fato marcante na história.